Alexandre XRE300 Saímos de Palmares, estamos passando por Joaquim Nambuco, aqui em Pernambuco O microfone, eu coloquei o anti-ruído dos dois microfones No microfone que fica próximo a boca e no microfone que fica próximo ao alto-falante do intercomunicador Eu quero ver se nesse vídeo não vai ter nenhum problema de ruído que estoure o som da gravação Porque os microfones são bem sensíveis Mas se houver um barulho muito alto ele acaba estourando o áudio E aí garupa, está tudo bom aí? Tá E o banco da moto, como é que está? Tranquilo O áudio da garupa está estourando o corpo Eu não coloquei, voltei a colocar o anti-ruído no microfone dela também Talvez se não é hora E aí 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 Tá usando aqui a faixa da esquerda Não vê em carro atrás E na direita tem os remédios aí que são monstruosos Que para garupa fica muito ruim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será? Ah, isso deve ser eucalipto? Será? Esses remédios aí na direita, eles não são muito alinhados com a rodovia não, é... Muito alto Muito alto Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.